Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se vocês deixarem o like agora, galerinha, agora, ó, tá vendo? Agora, tem que deixar agora o like E vocês comentarem, deixa eu ver, charuto fofinho, eu vou tá respondendo vocês aqui nos comentários E dando um gostei pra vocês, beleza? Mas vocês têm que deixar o like, porque eu vou conferir isso, hein, galerinha Vou conferir isso, tá deixando o like, tá comentando, beleza? Então façam isso que eu vou responder todo mundo aqui nos comentários, beleza? E galerinha, mais uma coisa, já saiu um vídeo no canal hoje que ficou muito legal Então se você perdeu, confere aí no canal, porque já saiu um vídeo daqui uma hora Tem um episódio especial de Boruto, galerinha Sério, tem um episódio especial de Boruto que, mano, sério, ele vai ter uma nova transformação hoje, galera Então veja um episódio de Boruto que vai sair hoje, beleza? Então eu conto com cada um de vocês, beleza? Já deixa o seu like também se você tá ansioso pro episódio E é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Meu corpo... O quê? Parece... Parece que a minha energia tá voltando O meu chakra tá voltando, o que que aconteceu? O que é isso? Eu tava do nada cansado, muito cansado E do nada o meu corpo voltou ao normal E eu me sinto até mais forte, eu me sinto muito mais forte do que antes Ah, meu Deus, eu não acredito que eu tô conseguindo fazer essas coisas Eu não acredito nisso, que eu consigo fazer essas coisas Ah, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom Ah, pera... Por que que eu tô tão diferente? Eu já tive essa transformação antes Eu... É meio que os meus dois lados... Os meus dois lados se encontrando Meio que o meu Wing Young interior Meu Deus... Meu Deus, então quer dizer que... Eu tô mais forte Quer dizer que o meu Tenseiga, então... Deu certo o treinamento do Tenseiga Meu... Deus do céu Então... Agora eu preciso dar uma olhada na vila Dar uma olhada em todo mundo Dar uma olhada no que que tá acontecendo Porque só eu vou conseguir escapar Será que o meu pai tá bem? Será que ele tá bem? Papai! 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 Conversa comigo! Ele tá bem! Filho! Você tá bem? Você se recuperou? Papai! Aconteceu uma coisa incrível comigo Eu não sei porquê Mas o meu corpo se transformou Filho! Cuidado! Eu e o seu avô Estamos indo num lugar Meio longe da vila E só você e os seus irmãos Conseguem proteger a vila Nesse momento E eu tenho uma péssima notícia Filho O que papai? O que aconteceu? Eles já chegaram Filho Eles já chegaram E você vai ter que Lutar contra eles O que? Eu vou ter que lutar contra eles Sozinho? Tá! Tá! Se é o meu dever Se é a minha Minha tarefa fazer isso Eu vou fazer papai Então se eu não resistir Se eu For derrotado papai Por favor Derrote eles depois Tá bom? Você não vai perder filho Você já esqueceu Que você é É papai Mas eles também são fortes Vai saber o que eles podem fazer O que eles não podem Eu vou Eu vou tentar encontrá-los Mas se eu não encontrar Eu conto com você e com o vovô Pra salvar o mundo inteiro Por favor Voltem logo E fiquem fortes Eu tô aí papai Se alguma coisa acontecer comigo Eu te amo Tá bom? Filho Para de falar isso Para de falar isso Filho Você vai conseguir Você vai conseguir derrotar eles Pode ficar tranquilo Tá papai Deixa eu ir Agora é a minha hora Ai meu Deus Esse exército Meu Deus Calma Meu Deus Aquilo ali deve ser apenas soldados Aquilo ali deve ser apenas soldados mesmo Meu Deus Quantos Quantos eles estão juntos O que eles estão procurando Será? Meu Deus Meu Deus Eu preciso ir pra cima deles Tá Ei vocês Saiam da minha O que? Como? Como eu vim para Aqui Eu tava Eu tava na vila Agora há pouco Como assim? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Meu Deus O que aconteceu? Eu tava na vila E agora tô aqui nesse lugar Eu não tô entendendo Ai Os meus Os meus poderes Tão ficando mais fraco O que que tá acontecendo comigo? Ah Meu Deus O meu corpo Ah O meu corpo O meu corpo O que que é isso? O que que é isso? Tudo que tá acontecendo Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah 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 Saruto Saruto Você não reconhece esse lugar? Aqui é uma sede O Tchutchuki Por que que eles Por que que você me mandou pra cá então? Bom Eu não quero que você atrapalhe os meus planos na terra Então eu te mandei aí pra esse lugar Hahahaha Você seria uma pedra no meu caminho Uma pedra E agora você vai ficar aí Enquanto eu domino todo o seu mundo Hahahaha Essa sua nova forma que você ganhou hoje Ela seria uma pedra no meu caminho Bom Boa sorte Hahahaha Porque nesse exato momento eu estou destruindo a sua vila Ai Não tem ninguém pra proteger aqui Não tem ninguém Não Por favor Por que que eu estou nesse lugar? Eu preciso voltar Eu preciso voltar Eu preciso voltar Pra ajudar meu pai Hahahaha E todo mundo Por favor Por favor Eu preciso voltar Hahahaha Meu Deus do céu Eu lembro desse lugar Eu lembro desse lugar Hahahaha Tinha vários Otsutsukis ali em cima Eles criavam Otsutsukis Calma Aquilo ali são Otsutsukis Acho que as minhas habilidades estão mais fracas Ai Eles estão criando também então Eu vou derrotar todos vocês Todos vocês de uma vez só Me deixem voltar pra terra Me deixem voltar pra terra agora Eu já estou me deixando irritado Me deixando irritado Muito irritado Muito irritado Muito, muito, muito Muito irritado Calma Tem mais lá embaixo Tem mais Otsutsukis aqui embaixo Bom, deixa eu ver Bom, parece que não tem mais ninguém O meu poder Tá começando a ir embora Será que esse cara também tá sugando Os meus poderes aqui nesse mundo Eu preciso dar um jeito de sair daqui Eu preciso muito dar um jeito de ir embora desse lugar Eu preciso Meu Deus Então é assim É assim que eles criam Otsutsukis Com frutas do poder Mas Eu não posso deixar aqui Eu não posso deixar aqui Eu não posso deixar aqui Eu tenho que levar isso comigo Eu tenho que levar isso comigo Agora eu preciso deixar uma maneira de sair daqui desse lugar Alguma maneira de ir embora desse lugar Os meus poderes As minhas habilidades Tudo O meu chakra tá sumindo Eu lembro quando eu vim aqui com o meu avô A gente pegou o Tenseigan lá Eu lembro disso Eu lembro disso Bom Eu preciso Me concentrar Eu preciso me concentrar Pra tentar voltar à terra Eu preciso me concentrar Custo que custar Bom, aqui não tem mais Otsutsukis Então eu tenho que me concentrar Pra voltar pra terra Eu tenho que me concentrar Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Custo que custar E sem essas coisas do poder Eles não vão fazer mais os outros Otsutsukis E assim a gente vai conseguir derrotar eles Eu só espero que o meu pai E o meu avô Consigam chegar a tempo Pra eles não destruírem a vila inteira Por favor Papai e vovô Consigam 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 Eu tô contando muito com vocês Muito bem